Sério, sério Não, mas é só ele fechar e abrir, mano Não é igual o Rainbow Six, não Os céus dá pra conectar, meu Deus Isso aqui é jogo bom Nossa, minha mira Meu Deus do céu Minha mira Meu Deus do céu Ô, ô, faz silêncio, os caras estão flertando Os caras estão flertando Eles estão flertando Ah, de onde você é? Ah, eu sou de São Paulo Mano, a minha mira Deixa os caras flertar, vai, vai, vai Deixa os caras flertar, fica de boa aí Minha mira Meu Deus, minha cidade aqui é muito diferente do Rainbow Jogar o CS e depois jogar o Rainbow não Mas jogar o Rainbow e depois jogar o CS, suga do céu Olha os caras flertando, os caras estão flertando mesmo Capão redondo Capão redondo Vai ficar feitinho, feitinho Homem, esse bucão aqui é bucão até no CS, mano Mas o outro também falou aí Jardim, Angelo Por que eu não tô vendo? Ah, tá Por isso que eu não tô ouvindo ninguém hoje, mano Tá achando estranho ninguém falando Eu desabilitei o talk do jogo há muito tempo atrás Ah, para de ser burro, mano, os caras estão flertando Eu não lembro qual que é o comando O todinho que me disse o comando uma vez Porque eu tava no TDM e os caras não calavam a boca Qual que é a fita, amigo? Bora aquele fundão, bora aquele fundão Ele falou varanda rápida, mano Você perde respawn, chega bem primeiro Ó, ó Avançado, frente de você Ó o maluco, tá dando aula aí, tio Tá dando aula, tio Opa, opa, opa Desce meio, desce meio, desce meio, desce meio Nossa, eu dei um bocão no maluco Só que não é, não é o Rainbow, né, mano Não adianta não tirar só na cabeça Aí, era isso mesmo, xerinha, boa Ó, estamos dentro do bombe, dentro do bombe Boa, ganhamos, tio Caralho Nossa, que bocão, tio Caralho, tio Os moleque estão como? Não é que é liso Vamos aonde agora, vamos aonde agora Vamos P90B, P90B, vai Puta, eu não comprei flash, agora eu tenho flash Agora era bom ir fundo, mano Não, 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 não Não, 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 não A gente tá com pratinha agora Vai, 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 vai Foda-se Ah, é Só os pratinhas, só os pratinhas Que nem eu aqui Quer que eu flash, quer que eu flash não Não, flash não, flash não Ih, Smokaro, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, mas foda-se Já tomei E não vai dar o quê, porra? Tô cego Atrás, atrás, atrás Atrás de vocês, mano Ai, da porta, da porta, da porta Morri na porta Da porta eu peguei, da porta eu peguei O Dado com o Gustavo Pegou? Aí, tá lá no meio, tá no meio, tá no meio É isso, time, porra Não vai dar o quê, caralho? Tava plantando ali, os caras nem deixaram fazer meu nome E aí, e agora? Agora é o momento, ó Tá todo mundo P90 ainda, bora ver Vou meter uma smoke lá, os caras não vão nem ver de onde veio, rapaz Pô, eu tô com música, né Eu sou um idiota A foto de um cara ali é o Homer Saudades do MSN, hein Calma, não chega invadindo não Vamos com calma agora Já invadi aqui, ó Peguei da portinha ali, ó Não peguei não Passei, opa Tô dentro Entra meio, entra meio aí Sem smoke mesmo, foda-se Tem um em cima, tem um em cima, tem um em cima ali, ó Olha lá, ó Foi, roubei, foda-se Vai, planta aí, planta aí Passou o escuro baixo Entrou o escuro baixo Entrou o escuro baixo Tá escuro, tá escuro Peguei, moleque Aqui é o bonde da P90, porra Vai dar é o caralho, mano Vai dar o quê? Só os P90 rushados, e agora? Vale dar o fundo Agora os caras vão comprar Agora eles vão comprar Be careful Eu já, eu vou fazer Tem que dar P90 ainda Bora, bora, bora acabar P90, mano Vamos lá, meu foda-se Que é fundo Não, vamos aí, vamos aí, vamos aí Vai, vai B de novo Ataca o P90 Só não chegar rushando Eu vou entrar escuro baixo Não chegar rushando agora não Que eles vão estar todo mirado lá Você não é o patife mesmo, né, fi? Posso o flechão, né? Só não, mãe Não, até a voz parece desgraça É que eu sou sósia dele É, não vai dar o quê, mano? Peguei o meu, hein Não vai dar o quê, mano? Ai Caralho Ai, caralho Deixou uma bomba no amiguinho Ah, mano, escuro baixo Menos pedei três Agora dentro do meio Do que que você tá? Do que que você tá? Vou ficar escuro Tô olhando no meio Tem meio, tem meio, tem meio Levei Porra, patifei Ai, tu não é o patifei não, né, cachorro? Ah, toma no cu, mano Ô, vocês gostam do patifei? Eu sou sósia Eu faço festa Se vocês quiserem depois Manda um salve aí Faz a festa no meu pau E aí, bora, bora o fundinho agora Bora o fundinho agora Que ele tem alpei Fundinho, fundinho Eu quero perder Eu quero perder a IP90, gente Os caras tão me xingando Que eu tô jogando IP90 Mas eu não perco ela Sou bom demais de IP90 O cara já passou Porque jogou molotov aqui Acho que tá bunker Já Tá bunker, tá bunker Ai, caralho Olha, ele é azul, patifei Vai, ele fala azul Joguei a bomba errada já Tem um no bunker também Tem um no bunker também Tá arruxando aí Boa, boa, boa Não funciona molotov dentro da smoke não, patifei Como assim não funciona molotov dentro da smoke? Porra é essa? Não funciona Ah, atrás da porta, atrás da porta Boa, boa, boa Olha lá, o cara tá sozinho lá, patifei Tá acabando, tá acabando Pode ir, pode ir, pode ir Onde que eu ativo o talc de novo Essa porra, mano? Informações de áudio Aqui, ó Aqui, puxa o talc Boa Fala alguma coisa no chat aí No talc de voz Pra ver se tá funcionando Aí, tá, 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 tá Vou lá pro fundo, vou lá pro fundo Não, deixa só o up no fundo Fica você atrás da caixinha aí, patifei Ele mandou eu ficar fundo Tô virar caldo amigo que tá vivo aqui Mandou? Ele mandou agora? Ele mandou mesmo, o maluco tá vivo Ele deu a ordem, ele deu a cal ali Vai tomar no cu, todo mundo Maluco vai guardar O cara vai guardar O cara vai guardar Eu tenho um milhão de... Ali, 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 ó Na, 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 na Eu tenho um milhão de... Tira a cara daí, filho Tira a cara daí, filho Isso fica me lançando a bomba Caralho, tu quer ensinar o cara também, Drito? Não, ó, ele vai morrer, ó Youtuber babaca Vem, vem, vem na, vem na calda do pai que é várias danadinha Sobe, sobe Ih, agora peguei o talc e agora fudeu, mano Vamos começar o teste talc? Olha aí o destaque, caralho Ih, não vai dar é o quê? Porra! Brincar um pouquinho também Vamos aí, vamos aí, vamos aí Agora eu vou AK Me abre ao caralho, porra! Saí de casa, comi pra caralho Esse aí não, não, não sabe brincar, não Tá com a certeza Fala que sempre fica dois no fundo aí, ô... Estelinho Corre, 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 corre Tem dois fundos, toma uma varandinha Errando Errando que a gente não cessa, Ratão Segura aí Espero Toma um bocão aqui Toma um bocão aqui Dois fundos Na casinha aí Dá pra plantar aqui Puta, deu pra derrubar a bomba lá, really? Eu nem vi, véi Rapaz, o Mucu me cagou ainda, rapaz Dois, né? Mati, vem fundo, vem fundo, vem fundo comigo Ah, errei a Alpe, sério? Matei Onde tá, onde tá? Matei um no fundo, ele deve tá aqui com o bombe no fundo Tem dois vivos ainda Peguei Tô com você aqui, vamos aí Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um atrás da porta Peraí, Driz, peraí, deixa eu não dar baralho aqui com a Alpe Aí, apareceu Filho da puta, deslize minha Alpe Esse maluco cagou demais, véio Nossa Pede a AK depois dessa Ficou feio Nossa, ele cagou muito Ele foi atirar em você e eu pulei na frente, mano Ah, fiquei triste agora, mano Relaxa, vai, Tio Como que a gente deixa o cara dar uma cagada dessa, véio? Cadê você, né? Não, então Ele começou a atirar em você na hora que eu apareci, mano Vai fundo, vai fundo, vamos fundo Vixe, os caras, volta, volta, volta Vamos entrar meio Não dá pra ir fundo não, tá sempre indo dois fundo Vou esmocar CT, vou esmocar CT Cuidado do baranda, tem almoço da do baranda Esmoquei CT, esmoquei CT Bangar, bangar, bangar Banguei, banguei Ó, tinha um cego aqui no... Fica bem, entra meio Matei um aqui na baranda Vou ficar aqui só pra distrair, só Vai, vai, vai Tá em cima Puta puta, tá no baranda, caramba Ó, tô bem, tô bem, tô bem Ah, eu não vi esse cara, véio Tá subindo, tá subindo no meio Vai, 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 janela Vai, janela, vai, janela Varanda foi um, varanda foi um aí, hein Foi um varanda aí, correndo Ó, tava indo mal bem, mano Tô, batata Puta, tô cego, tô cego, tô cego Tá na porta Vai, 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 em cima, em cima, em cima Boa, time, caramba Porra, não vai dar o caralho, porra! Vai subir em árvore ou caralho? Quantos anos tem pro Tiff? Que foi, querido? Quantos anos tem? Quantos anos cê tem? Cê tá me chavecando, irmão? Cê quer comer ele, mano? Cê quer comer ele, velho? Óbvio, velho Eu quero dar uns bebes, né? Ai, ai, tem o cara ali no fundo O cara vai avançar em varanda Vai avançar em varanda Vai avançar em varanda Costas, costas, costas Costas, costas, costas Peguei Ai, que merda, mano Dropou lá, dropou lá Ih, foi full round, desculpa aí, tio Ó, tem um ali no fundinho ali, ó Ih, tem um escuro em cima também Tinha escuro, tinha escuro Não entra na frente não, filho Aí tá funcionando aí também não Caralho Só falta ele, só falta ele, Grise Calma, eu vou dar a volta Porra, o maluco entrou na frente Vai poder pegar esse arrombado, mano Tá lá ainda, ô Não, ele vai vir pro escuro alto, vai pegar a tua costa, ô Ó Tá a costa de caralho, tio Vou ficar ouvindo o carro de pratinha, vai tomar no cu Filha da puta Se eu tivesse dito, eu não ia matar, mano Ficar ouvindo o carro de pratinha, vai se fuder, mano Ô Pati, não compra não, compra não Ih, já comprei Todo mundo comprou? Quer comprar a Alpen, mano Vou desperdiçar a canal A próxima eu não compro não, se eu não morrer, vai Agora eu vou ir bem na manhã, vou matar todo mundo Eita, cuzão Tá esperando aí, querido Agora vai matar todo mundo Nossa Ó Ó Filha da puta Caralho Eles dão umas ruchadas estranhas, né mano Isso que é foda Me deram um tiro Foi mal Dois meios, dois meios, dois meios e um varanda Ah, costas, velho Sério? Costas aí, tio Vai tomar bucão, filha da puta Tem dois meios, mano Eu tô com sete de vida, me deixa sozinho, não Tem uma nadinarinha ali com o cara, tem uma nadinar no B ali É o último, é o último Eu tô com sete de vida, espera Aí, mano, atira aí, Drizzy Aí, porra, da caixa, porra Era o Kiko Kiko, Kiko Eu tava andando ali, andando pro outro município Ó Drizzy, vai me dar arma aí, dar arma aí, dar arma aí Vai, vai, cadê você? Foi aqui Que desprezo, vou ter que pegar ela no chão? Really? Não, ó, ó o delivery, ó o delivery Aí, moleque Me sentiu humilhado, só queria dizer isso Fiz um delivery pra você, mano Passou, Ney Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí AC4 Vamo que vamo Pega aí Essa escura Pega aí Engrave aí Fica aí Só em baixo, né? Ah, mano Boa, Kiko Entra na frenteés mesmo Kiko Ah tá Pode ver Foi malo Kiko Eu matei o Kiko ali, mano Eu matei o Kiko ali, mano Foi tirar a do cara e ele colocou o cinco na frente Olha o escuro, quem tá comigo? Tá com você Caralho, acho que o cara já tá aqui, mano Falei? Puta, porra, Paty Opa, o destaque é o mais melhor O mais melhor É o mais melhor Os caras jogam com o dedo no botão de falar ali Fala um segundo Eu tava me sentindo muito melhor também Eu era o mais melhor sem o shot funcionando, na moral 2B Bom, os caras estão aí no fundo, acho que dá pra ir fundo então Porra, essa flash aí, cara Foi tu na minha mão, mano Foi você Opa Pegou meio, pegou meio Ih, fudeu aqui, fundo, fundo Costas de novo, aí, ó Peguei, peguei Pô, esse cara, você me pega, mano O cara é chato, mano Só tinha esse? Pô, mano, tá aqui, né? Ih, tá aqui, ó, amarelo Amarelo tá com a bomba Amarelo tá loucão lá na base CT Atrás de um cara, mano Tá com a bomba, amarelo Onde você tá, querido? Ah, não, mano Eu não vosquei, mano Vocês me deram a bomba, mano Eu nem vi, mano Nossa O cara falou 3 segundos de frase Mandou 15, mano Pra cada palavra ele falou 1 Tem um base CT, tem um base CT, Estelinho Pô, eu queria poder mandar um drone, hein, mano Mó saudade do drone Boa, boa flash, Estelinho Tamo aí admirados Mas, Estelinho, você vai deixar eu mesmo Ficar na sua frente? Estelinho, volta, 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 volta Volta plantar aqui, volta plantar aqui Do cover, vai Vai, vai, do cover, vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá Você encontra um caralho E esse maluco aí tá sempre vivo Mas é sempre um pouco horroroso Aí, pô O cara fez missão é crescer Pô, tá ligado que eu tô com um diarreia, né Daí eu vou cuidar um PAID e melequequeca Nossa Aí sim, hein, moleque Vamos pra TV, rumo a global? Vamos, vamos Começa agora, então Rumo a global aqui Começa o rumo a global agora Right now Melaquequeca Melaquequeca 1, 2 Vai, sai Não aguento mais esse cara ruchado Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, estéril Oito mais esse cara aqui, velho Entrou o meio, ó Escuro baixo Pô, ele montaram o meio aqui Tá no bunker, Pati Tá no bunker? Não vai não Se tiver bunker, não vai não Se tiver bunker, não vai não Vai embora, vai embora O estéril foi, o estéril foi Foda-se ele Ó, o cara já avançou o meio Dá pra subir B Vai, vai, só o B Tem janela e tem... Outro no B aí O janela tá meado Vou ver o cara na varanda Ah, mentira que não pegou, mano Peguei, peguei, bater O cara tava de 12 na varanda, really? Pula aí, Pati Pega os dois aí Não, mano Terrorista, né? Tô aqui Tem um cara na B aqui comigo Ah, o P aí, pega o meu O P aí, ó É o último, é o último Vou plantar lá na água Volta, volta, volta Vai lá, vai lá, vai lá Pô, mas vocês dois estão indo pra B, mano Se eu morrer aqui O cara vai defusar Se nem eu não tá aqui, mano Não, tô indo, tô indo, tô indo Vai, 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 vai Tá aqui na B mesmo Tá na B, tá na B Puta, me seguei O P aí, o P aí, o P aí O P aí, o P aí 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 Vai tomar no cu Você, filha da puta Tô cagando dinheiro aqui Tô segurando melhor o recuo Tá no chão ali, querido Tá no chão Foi o galo pra fora do mapa Quem pediu out aí Tá no chão, pô Um só B, um só B Vai, 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 vai Estoura, estoura Que esmocaram Cuidado, Pati Entrou um cara, matou Já limpou, já limpou Entrou meio aí, ó Vai, Pati Planta lá que eu vejo aqui Planta lá Plantei aberto aqui essa porra Ah, ele tá aí dentro Tá aí dentro Coxinha, coxinha, coxinha Caramba, tinha um em cima também Tinha um em cima Ah, tinha um nas costas Tinha um nas costas Tinha um nas costas e um em cima, velho Ah, eu achei que tinha alguém olhando no escuro, mano O cara deu a volta no escuro Achei que é onde vocês estavam olhando Os três idiotas olhando pra porta Tá acabando rapidão aqui, rato Acabou Tá 11 a 1 Que que ele levou um ali? Ué, esse aí foi feio né, hein, time Nossa, os três idiotas olhando pra porta, mano Deu lá de alta olhando Meu pau Tão com grana nem pra comprar? Eu tô de olho pra caralho Ó, o pessoal puxou logo a teca, mano E agora, onde? Vamos, vamos disparando, né A disparando tá dando mais certo Apertei o shift pra correr Eita Ó, aproveita que eles Ó, os caras tão puxando fundos Ah, eu flechei Passou o meio Peguei Peguei Pegou o meio? Peguei Pegai Peguei varanda Tem alto, bispa Tá varando Tá varando Tá varando Tá varando Vai, 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 vai Bem na portinha Alguém vai na varanda Tô aqui O fundo lá Vai fundo Ó, escuro Ah, tem Tem Vai fundo, vai fundo Passou o meio Vai meio Ah, voltou pro fundo Decida, seu bombado Põe um fundo aí, mano Tô olhando Aí, mano Aí, mano Aí, mano Comprar a Teco, então Todo mundo Não, não Não, pelo amor de Deus É o último round É o último round Pode gastar a grana Não, eu não quero gastar meu dinheiro Não, mas é o último round É que eu vou mandar pros meus filhos, mano Ah, tá Então, desculpa É mania, né Tô falando sério É que eu tô levando o jogo a sério Que vai ficar fazendo mania, hein Desculpa Eu sou um produtor de conteúdo aí pro YouTube Passou um só B É Passou dois Tem varanda avançando Avança a varanda aí, ó Foi Mano Tá entrando o bigode no meu, isso Tá coçando pra caralho A varanda é nossa Vem, vem C4 Vê se não tem Nuba Vê se não tem Nuba aí, ó Ih, deixou, o cara dropou, dropou, dropou Acho que tem coxinha aqui, ó Tem coxinha aqui, ó Eu vou olhar fundo Olha o basirei Tem em cima do estéreo aqui, ó Tem meio aí, ó Já era Prime P pra caralho Tem pra ninguém, velho Forra Mano Agora você tem, mano Eu vou B Eu tô B Eu tô B Eu tô B Isso aqui, aqui travou Ah, foi Tô B Tô B Alguém vai meio O resto vai A, mano Deixa só eu B lá Tô B, tô B Eu olho o varanda Oh, eu quero fazer o meu rush bizarro aqui Vou fazer o meu rush bizarro Vou fazer o meu rush bizarro no escuro Relaxe Me ignore aí nessa rodada Pra Tiff, pra Tiff Não, pra Tiff Vai, 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 vai É pratinha, Drizzy Confia, confia Confia na calma aqui Prata versus prata aqui Sempre dá certo Nossa, entrou 3 e meio Really? Aqui, ó Tô escuro, tô escuro Os caras não viram Tem varanda, tem 2 varanda e 1 meio Vai dar ruim, mano Você quer jogar com os caras de Tech-9 Óbvio que vai dar ruim passar Ah, acabou a bala, acabou a bala Quem que é o verde? Deixa acabar a bala Tá vindo aí, tá vindo aí, Patiff Tô sem munição Levei 2 Varanda 3, vamos lá 5K, moleque Vai, Drizzy, vai, Drizzy Brilha, 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 brilha Boa, Serrinho Só mais um Boa, Alex É isso aí, caralho Eu tinha esquecido Que eu tava lançando com a terrorista, porra Que segura, filha da puta Caralho Próximo campeonato de youtuber de CS Quando que vai ser? Quando que vai ser o campeonato de youtuber de CS? Pra gente ganhar Tá me esperando, né, querido? Ah, não tem, mano É, todo mundo de... P90? Eu vou P90 Eu vou P90 Eu vou B, deixa só eu B, mano Hum, estrelinha Brilha lá, então Não, mas é que os caras vão lá, velho Os caras nunca vão B nessa porra Eu brilho mais que o sol Todos meio, todos meio Todos mesmo? E 5? Tem certeza? Passou tudo varanda, tudo varanda Tudo varanda Tudo varanda Tudo varanda Tudo varanda, né, filha da puta C4 escuro baixo dropada Vem que vem, moleque Entrou meio Entrou varanda Pô, entrou varanda Nossa, eu dei um tiro na cabeça do maluco Maluco Maluco, a cabeça só do maluco Não, 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 não Pega lá de novo dele, ó A porra, time Eu tô... P90 ninguém segura, moleque Caralho, os caras não deixam de jogar não, tio Só os babacão O Silvio nem me respondeu, né, mano Estrela pra caralho Estrela, pra caralho Todo mundo esmoca a meia aí Vamos ruxa a meia Amo mais Não, faz isso não, tio É, é o último round Esse cara tá com dor Não, não E aí, é humildade Cadê a humildade? Primeira partida que você ganha na vida E vai ficar humilhando os caras aí, mano É B Se pá, é B Não é não, não é não É não, é A É fundo, se pá Ok, é A, é B É afunda, é varanda, é meio Ah, levei Deu não GG, Lex Ah, foi muito fácil, hein Vamos outra Vamos Foi muito fácil, quero jogar mais Vamos, vamos Foi muito tetinho Eu quero jogar contra a cara que tem braço Eu quero perder uma Então vamos, vai Vamos até perder uma, então Fechou